Voltando aqui então na União FM com a nossa saideira, último bloco, antes das dicas da semana eu preciso ler os whatsapps que bombaram aqui hoje, foi muito bacana, hoje não sorteamos nada, não tivemos nada e o pessoal bombou aqui ó, dando a sua opinião. Legal, legal. A Marjorie aqui fez os comentários, certo, perfeito né cara, o sonho do Vitor, que é o excelentíssimo namorado dela então né, ser neto do tio Arnold né, quem nunca né, quem não queria né, o Vitor é, o Vitor é, como é que eu posso dizer? Seguindo algum dos passos do Arnold. Sim, o Vitor é campeão, medalhista em vários concursos de fisiculturismo e coisa e tal, o cara é muito encarnado no bodybuilding ali, show de bola, muito legal né, se o Arnold estivesse na família era um abraço. Aqui a Paola então mandou, encaminhou a foto da Lise, que ela tá lá no Le Marché Gourmet, comendo hambúrguer, que eu ouvi alguns comentários aí na internet, nas ruas, dizendo que é o melhor hambúrguer de Novo Hamburgo. Olha. Né, a gente pode, a gente aceita isso. Não conheço ainda. A gente aceita, a gente podia fazer uma degustação e falar aqui na rádio, se é tão bom mesmo, mas eu ouvi dizer que é o melhor. Legal, Aline. Então mandou a foto aqui, ó, cara, comendo hambúrguer lá, bonitaça ali, com uma rúcula, que eu não precisava estar olhando agora, de novo, essa mania de mandar comida pra cá, né, e escutando cafeína lá com a galera, com a família, muito bacana. E também aqui pra encerrar os comentários do WhatsApp, o João então mandou que a galera, no momento que a gente falou dos cristais do Aquaman, eles estavam treinando apneia. Olha aí. Lá na vida ativa. Olha só. Olha só, velho. Ia facilitar um pouco o trabalho. Que loucura. Galera, vamos pras dicas finais aí, Léo, o que que manda? Vamos lá. Saiu essa semana uma notícia, né, coisa de ficção científica também, que o Sol provavelmente tem boas chances que ele vai dar um cochilo daqui a 15 anos. E os cientistas estão chamando isso de uma mini era do gelo. Vai saber o que vai acontecer. E aí a gente vai se dar conta da nossa dependência do Sol, né? Que acontece se o Sol falhar. O Sol mandou uma mensagem que estamos... Guto, dica. Livro, vou dar uma dica de livro aqui, que é o livro VLEF, que é uma abreviação do lema Vai Lá e Faz, do Tiago Matos. Dá pra dizer com certeza que foi uma das inspirações pra fazer o Cafeína, em função dos cursos e dos conteúdos inovadores que a gente estudou na Perestroika, que é uma escola diferenciada, onde o Tiago é um dos sócios idealizadores. E o livro é um... ele reúne uma série de pensamentos aí, inspirações pra empreender e tirar ideias do papel. Acho que esse é o melhor resumo. A Barbada é que, acessando o site lá, VLEF.me, é só encomendar o livro pra quem quer a cópia ou baixar uma versão em PDF do livro na íntegra. Show de bola. Muito legal. Eu tenho aqui, ó, dica rápida e rasteira, é o seguinte, ó. Essa semana, sábado, eu olhei um dos melhores documentários que eu já vi na minha vida no Netflix. É o Fat, Sick and Nearly Dead. Então, gordo, doente e praticamente morto. Vou falar bastante no decorrer e nos próximos programas, eu vou falar, vou fazer um bloco especial sobre isso aí. Legal. Mas quem tiver oportunidade no Netflix, é um cara que muda a vida dele, mudando a alimentação e tal. A gente vai conversar mais, mas se puder olhar, já tem dois. São dois, é um documentário, foi sucesso, foi feito o segundo. Fat, Sick and Nearly Dead, sugestão dos meus amigos lá, brothers da Corel. Numa reunião me indicaram, aqui ó, nunca acertaram tão bem numa sugestão. Show de bola. Isto? Isso aí. Galera, sempre agradecendo todo mundo que curte, comenta e compartilha os nossos conteúdos lá no Facebook. Muito obrigado. Galera que vê os nossos vídeos no YouTube, Periscope. Valeu. Grande presença, valeu muito. Segunda-feira, super edição do Leonardo, vai estar lá no site do Cafeína. No site do YouTube no site. www.cafeína.digital, cafeína com K. Queridos ouvintes, então hoje o programa foi bem inspirador, coisas novas. Vamos pensar com criatividade, investir em novas ideias e criar soluções. Valeu? Valeu. Falou, tchau, boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite.